E aí, e aí Vitor Falcão Minha mulher tá chateada Porque me pegou com outra Difícil foi explicar o que ela viu Não foi beijo na boca Fica tranquila mulher A relação que eu tenho com ela Não é assim tão complicada Ela é minha melhor amiga Tu que é minha namorada Fica tranquila, sai por quê? Só considero ela como amiga Só como amiga, tá? Só como amiga, ah Não precisa caô Não precisa arruma briga Só como amiga, tá? Só como amiga, ah Só como amiga, tá? Só como amiga, ah Só como amiga, tá? Só como amiga Minha mulher tá chateada porque me pegou com outra Difícil foi explicar o que ela viu, não foi beijo na boca Fica tranquila mulher, a relação que eu tenho com ela não é assim tão complicada Ela é minha melhor amiga, tu que é minha namorada Fica tranquila, sabe por quê? Só considero ela como amiga Só como amiga, tá? Só como amiga, ah Só como amiga, tá? Só como amiga, ah Só como amiga, tá? Só como amiga, ah Não precisa caô, não precisa arrumar briga Só, 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 só como amiga, tá? Só como amiga, ah Só como amiga, tá? Só como amiga, ah Só como amiga, tá? Só como amiga, ah Ó E aí, Vitor Falcão? Explica pra ela que é só como amiga, tá?